Trap, a vingadora vai no trap, 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 com violino vai no trap, trap, trap,oo As que comandam vão trap, trap, ass ellerou Trap, tatar, trap, meu parê não tlatam trap, trap, vou ensinar assim As que comandam vão lutar Minhas novinhas vão lutar As que comandam vão lutar Eu vou acelerar As que comandam vão lutar As que comandam vão lutar